Deixei-me as frases Deixei-me as frases Deixei-me as frases Sabelo não me alenta Melhor o fim Recuso a sombra Triste fã sobre a minha alma Quero-me longe E sem temores fojo de mim Demora-se o dia Cai a noite e não se acalma O querer saber qual a razão de ver-me assim Palavras, só palavras que como alento Seduzem a minha alma A querer-te tanto Atrás-me o pensamento Como um quebranto Recuso a sombra Triste véu Sobre a minha alma Quero-me longe E sem temores Fojo de mim Demora-se o dia Cai a noite e não se acalma O querer saber qual a razão de ver-me assim Recuso a sombra Triste véu Sobre a minha alma Quero-me longe E sem temores fojo de mim Demora-se o dia Cai a noite e não se acalma O querer saber qual a razão de ver-me assim